E esses são um dos seis maiores sucessos da música gospel. É lógico que existem mais de 40, mas nós conseguimos trazer seis. Quem sabe na outra leva a gente traz mais seis diferentes, né? Porque a música gospel hoje é um sucesso no mundo inteiro, principalmente no Brasil. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer e sempre levantar, e eu tenho a cabeça assim e dizer assim, graças a Deus eu, meu filho, conseguimos abrir espaço para a música gospel. Ninguém. E não adianta falar que ninguém, ninguém, ninguém aceitava, eu estou dizendo ninguém, é dono de televisão, diretores, produtores, aceitava a música gospel no programa. Ah não, amor de Deus, é igreja, rapaz, é igreja. Hoje não, o povo canta, assiste, acompanha, e é muito bom isso. Porque a música gospel, a música gospel ajudou muita gente, e continua ajudando, a entender que tem que amar o próximo, assim como ama a música, canta a música, e percebe na letra da música que tem que amar o próximo, tem que respeitar a Deus sobre todas as coisas. É isso que eu quero falar. Eu estava falando, mas quando eu fiz esse programa, eu falei, a gente reclama tanto da vida, né? Tem uma vida linda, maravilhosa, e se queixa, não? E engraçado que aquele, se você está lá em cima, você se queixa, se você está lá embaixo, você se queixa. Você nunca está bem, né? O cara está rico, milionário, não sei o que, está se queixando que caiu lá o negócio da nota, sei lá, aquelas coisas aéreas todas. Então, se queixa, a gente reclama, a gente reclama. Então, eu estava falando, que engraçado, a gente reclama tanto, né? Por que a gente reclama? Será que Deus nos deu esse destino, e Deus nos fez carregar essa cruz? Porque muitas vezes, assim, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não fala, não, hein? Deus nos deu essa cruz e vou carregar. Só que a cruz que Ele nos deu, é uma cruz de exopor, porque o dedo era pesado. A nossa é tão moleza, e reclama do mesmo jeito, né? Uma cruz de exopor, já pensou, você vai... Brincadeira, aí até o Marquinhos ia querer ajudar a carregar. Por que você fala, carrega a cruz e olha pra mim? É porque você é uma cruz que eu carrego faz tempo. Ele é bom de ver. Tá bom. Mas carrego com prazer, porque você é a verdadeira... Você é a verdadeira cruz de exopor. Leve, bonito, gostoso, branquinho. Mas você me adora. Eu tenho que te adorar, você é meu sobrinho, pô. Muito. Vou adorar o quê? O meu vizinho? Eu adoro esse rapaz. Você adora esse rapaz? Esse rapaz é sensacional. Adorar é seu Deus, a gente tem que gostar. Deixa eu apresentar ele. Você quer apresentar ele? Queria apresentar ele. Queria? Mas não vai. Eu adoro ele. Você falou, queria? Vem aí... Não, espera aí. Então fica aqui, tô. Apresenta. Vem aí, um dos maiores cantores gostam. É Matos Nascimento! Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome, Jesus. É... É... Em minha vida a esperança Se um dia entrar no céu, Deus E Ele garante as vezes. É... É... Eu já fui triste demais Agora tenho mais A paz em mim... Eu vou ensinar vocês a cantar. Eu vou ensinar vocês a cantar Se vocês são de Deus, cantem comigo assim, ó... Eu agora sou de Deus Vai! Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Oh, Jesus é liberdade Conquistou a Natura a cruz Subi A luz Entregue-lhe O teu sofrer A solução vai Te dar, venha como estás Quem é de Deus? Assim comigo, ó Eu quero todo mundo cantar Eu agora, quero ouvir Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Vem, 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 vem Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Muito Parabéns a vocês Aqui Homenageando vocês Espero que nos bata Aô Eu tenho Eu tenho 59 anos quase Fazer isso pra mim é É pro meu sério Será que é um dos maiores cantores do mundo? Será que é um dos maiores cantores do mundo? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde Pélix Sem dúvida Pra conversar com o Peck Pra pedir um autógrafo Pode estar certo que ele passa um Uma coisa boa pra dentro da gente Porque ele é um ser humano muito puro Parabéns, viu? Aô Olha, isso pra mim foi uma surpresa Muuuut Pode sentar Eu nunca vi Eu nunca tinha feito televisão Nunca Primeira vez Já viajei por todo o país 15 vezes Conheci o Peck dentro do avião A gente começou a ser amigo ali Ele na época do voz alta samba Que eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vai perto Vem! Eu agora sou de Deus Vem! Eu agora sou de Deus Que o sol pra Deus Que o sol pra Deus Agora eu posso dar uma coisa também chateada O que foi? Eu canto Peraí 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 Criança Eu canto todo dia E Cristo está sempre ao meu lado Mas ele... Mas ele cantando assim Eu me sinto desempregado Vem! Alô! Olha, quando eu te abracei Quando eu te abracei aqui agora mesmo Você me deu a mão Eu uso Jequiti Mas o teu perfume eu conheço Jequiti É japonês, né? É Nyaka Pura Ô Nyaka Pura Senta lá agora você É... É... É...